Música Olha a tarde desse domingo, duas guarnições da polícia militar, duas VTRs vão fazer a apresentação aqui de uma confusão, um desentendimento a agressão física ocorrida lá no bairro Setúbal tem um rapaz que está sob efeito de álcool, não sei se é sob efeito de drogas ele teria arrumado lá uma confusão danada Paz, ele exagerou e está arrumando confusão Está sendo resolvido já O que é seu? Menteado Ele sempre bagunça assim? Não, é porque ele não morava aqui, ele morava em São Paulo ele chegou e começou a se envolver com... não sei, eu saio do meu trabalho para minha casa ele chegou em casa quebrando o portão, tacando terror nas minhas filhas lá e eu só corrigi ele E aí, foi o que aconteceu lá? O que foi? O comédia, eu ajudei ele para... foi embora, ele quer que me agradeça, truto não é a primeira vez que ele corre atrás de mim de facão, não É, na primeira vez não, eu não faço facção não, entendeu, Paz, eu já fiz tudo errado Já foi preso, já? Não, já Fui no que? Eu, por dia, mas eu cheguei lá em casa de boa, sabe que eu tranquei a chave ele já me deu um beijo, já me deu na casa, todo mundo viu lá, ó Não é a primeira vez que ele tenta me... Minha mãe está em São Paulo aí, minha mãe está nem para correr comigo, ó Paz, foi, é comédia, ó Não é teu nome? Guilherme Marlocos Lima E aí, Paz, bagunçando o que eu bebo, mas eu estou ligado, Paz Eu usei maconha e pó, vou mentir não, para as cachaças também, eu sei o que eu faço, entendeu Então estou aqui Tá aí, o Guilherme conversou aqui com a nossa equipe de reportagem Está aqui duas viaturas que atenderam aí essa ocorrência Veio aqui o enteado, veio aqui o padrasto do Guilherme nessa viatura O Guilherme veio na outra ali Foram necessárias duas guarnições para realizar esse procedimento aí O Guilherme, eu cheguei a presenciar lá no local Quando iniciou aí essa ocorrência acompanhada pela equipe da polícia militar O Guilherme pediu para os policiais Me algema, me algema, me joga lá na viatura e me leva para ser preso Você viu aí que ele prontamente conversou com a imprensa E relatou ter bebido, utilizado maconha, utilizado pó E aí, sob efeito de álcool, misturado aí com muita droga Ele acabou perdendo toda a sua razão E por essa situação, essa ocorrência teve que terminar aqui na delegacia regional Agora o delegado plantonista doutor Zéias Delegado do primeiro distrito policial responsável pelo plantão desse final de semana É quem vai realizar os procedimentos A reportagem de Samuel David Imagem de Arcelino Barros Para a sua TV Difusora Bacabal Próxima E aí E aí E aí E aí